Olá Cid, um abraço para você que está acompanhando o Mesa Redonda e também o Esporte Antares por aqui na FFP, o clima mais sereno possível. Como todo mundo sabe, amanhã é dia de decisão, amanhã teremos campeão piauiense sub-11. De um lado, a escolinha do Flamengo, do outro, a escolinha do Pramorá. Um duelo de extremos, pois o Flamengo time, uma franquia do time carioca e um time da comunidade, o time do Pramorá, da zona sul da capital piauiense. E para falar mais sobre a decisão, sem mais delongas, eu estou do lado do diretor de competições amadoras da FFP, Daniel Araújo. Porque eu imagino que na véspera da decisão, Daniel, a ansiedade é enorme, né Daniel? Para chegar à decisão e ver o primeiro campeão do sub-11 que vai sair amanhã. É verdade, nós estamos cuidando dos últimos detalhes. Andei já hoje no estádio Albertão, está sendo preparado todo para receber o público que vai comparecer naquele estádio, bem como os atletas na imprensa. Então, a federação está cuidando dos mínimos detalhes para que a festa seja grandiosa amanhã no estádio Albertão. Daniel, eu imagino que até para você a preocupação desde o começo da competição, desde as reuniões do Conselho Arbitral, todo mundo motivado, os clubes que mandaram suas equipes para participar da competição e sendo congraçamento agora com essa grande decisão envolvendo o Flamengo, a escolinha do Flamengo e a escolinha do Para Morar. É verdade, foram 24 equipes participando dessa competição, de todas as zonas de Teresina, como você falou, escolinha de bairro, escolinha profissional. Então, chegou, acredito que as duas melhores se fizeram presente nessa final e acredito que amanhã o ganhador faça uma grande festa e conclamando na segunda-feira no Teatro Boi com a premiação. Até sobre isso, Daniel, é um fator até importante para esses garotos, né? A premiação na segunda-feira, a seleção do campeonato, o troféu, medalha para a garotada, um autoestímulo ainda maior para esses garotos que encararam esse Campeonato Piauiense. Desde a abertura, vai ter uma solenidade de premiação. Desde a abertura da competição, aqueles que melhoram, melhores desfilar vão ser premiados, o melhor goleiro, o artilheiro e o destaque da competição. Além da seleção, o melhor treinador e outras autoridades que serão homenageadas nesse dia no Teatro do Boi, segunda-feira, às 18h. Também homenagens para jogadores que brilharam no futebol piauiense. Sima, Toinho, Saudoso, Leonardo também vai ser lembrado na festa de encerramento. Também para valorizar o passado, para projetar o presente e, ainda por cima, vislumbrar o futuro. Verdade. Todos eles que fizeram parte da história do nosso futebol estarão presentes também nessa festa. Além dos nossos futuros craques, que com certeza vestirão as camisas dos nossos times aqui da capital, tanto do interior. Para você, Daniel, foi um trabalho árduo fazer a seleção do campeonato, tendo que acompanhar jogo a jogo, você conversava com os observadores, com os delegados das partidas. Foi um trabalho árduo para chegar até o 11, independentemente do time que sair campeão. Foi um trabalho difícil, mas prazeroso para você ter essa missão? Eu acompanhei quase todos os jogos, mas tive auxílio dos delegados da partida, que também a própria imprensa nos ajudou a fazer essa seleção. Foi um pouco difícil, porque no universo de 400 atletas, definir 11 é um pouco complicado. Mas acho que com certeza os 11 que irão sair nas cartelas lá, dos melhores, ficaram satisfeitos. E com gostinho já de quero mais para 2018. A competição, imaginamos que vem maior, vem mais ampla já para 2018, o número maior de equipes. Nossa intenção é chegar no número de 50 equipes. E no próximo ano, já em conversações com o presidente, já lançaremos o sub-1, já é pacífico no nosso calendário, e o sub-13, que será também um grande motivador, porque terá uma competição a nível Norte-Nordeste, pela Liga Norte-Nordeste, patrocitada pela Liga, nessa categoria. Então, de primeira mão aqui para o Sidney Santos, a sua TV, e que faremos essa competição com o intuito de lançar o nosso representante nessa competição que a Liga Norte-Nordeste vai patrocinar na cidade de Aracaju, se não me falha a memória. Até sobre isso também, Daniel, essa novidade que a Liga do Nordeste implementa. Como é que você vê para o futebol de base do Piauí? Claro, já tem a Copa do Nordeste sub-20, mas descendo para outras categorias. Como é que você vê essa novidade também? A CBF está olhando muito para isso, e a Liga não vai deixar, vai ficar de fora. Então, nós temos que acompanhar a modernidade do nosso futebol. Então, começando com o sub-11, que foi um sucesso, a gente viu que dá certo. O público foi para o estádio, tem talento, a gente tem que prosseguir no sub-13, sub-15, e como nós já fazemos aqui na Federação com 17 e 19. Mas, e ser gentilmente, o Daniel Araújo, que esteve conosco. Daniel, agora vai descansar um pouquinho, que eu imagino que a correria está grande para a decisão, mas eu imagino que com a sensação de haver cumprido também. É verdade, convido a todos que compareçam amanhã ao estádio Albertão. Às 16 horas e 30 minutos, a bola rola para terceiro e quarto colocados, e às 17h30, finalismo entre Flamengo e Promorá. Agradecendo gentilmente ao diretor de futebol, amador do FFP, Daniel Araújo. Lembrando, 4h30 da tarde, o primeiro jogo entre a Escolinha da ABB e a Escolinha do Catita, valendo o terceiro lugar. E logo depois, a grande decisão envolvendo a Escolinha do Flamengo e a Escolinha do Promorá. Sidney, daqui a pouco eu estou voltando, aí do seu lado, ao lado da galera que está aí no Mesa Redonda, falando sobre a definição do Paraíba. Será que tem definição? Daqui a pouco eu volto aí do teu lado dos estúdios, no Mesa Redonda. Mesa Redonda. Obrigado.